Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com você João Delis Jr e mais um vídeo Pessoal, peguei essa televisão aqui ontem, na casa de um inscrito do meu canal Por coincidência, meu xará, é Júnior também, lá de Duque de Caxias Defeito clássico da TV Samsung Lado esquerdo, com a imagem lá no direito totalmente escuro Então, defeito típico de barramento de LED Estou com os LEDs novos aqui, para a gente poder fazer o reparo O modelo da TV, que é muito importante O modelo da TV, que é bem importante O N50NU7100 Agora, vale um detalhe aqui, pessoal, muito importante Eu sempre faço questão de falar em todos os meus vídeos Vamos usar a maioria, porque aqui é uma loja, mas a gente acaba até se confundindo com algumas coisas Vamos lá Não deixa chegar a esse nível aqui De ela ficar totalmente escura Porque a tendência do cliente é o quê? Continuar usando ela com defeito Só levar para consertar quando ela parar de vez E aqui, ó, tem um acrílico atrás da tela E pode acontecer de danificar o acrílico aqui Esse acrílico eu não vendo Tem até pessoas que vendem no mercado livre Só que aí uns 800 reais, entendeu? Então, o que vai determinar a qualidade do serviço Quando for um acrílico Quando for trocado o parma de LED Vai ser o acrílico Você não vai chegar a perder a televisão Mas vai ficar com um detalhezinho na imagem Quando tiver clara Então nós vamos abrir aqui E quando eu remover a tela Que a gente vai saber Se danificou ou não danificou o acrílico Beleza? Então fica a dica Presentou ou defeito Você importa se nenhuma Liga mais a televisão, beleza? Então nós vamos dar sequência aqui Queria mais uma vez agradecer O nosso amigo Júnior Pela confiança no nosso trabalho E na nossa parte aqui Vamos tentar fazer o melhor Então, um forte abraço Continua com a gente E até o próximo vídeo